Como manter suas senhas seguras? Você vai começar não cometendo esses erros que eu acabei de mencionar. Ou seja, se não vai se logar em diferentes sites usando uma única conta, vai usar contas diferentes. A partir de agora, você vai usar mais de uma conta. Vai compartimentar as suas atividades, que é o que se chama. Não vai colocar todos os ovos em uma única cesta. Vai dedicar contas específicas para cada serviço. Sim, vai ter o trabalhinho lá de criar uma conta e uma senha para cada serviço. Porque, se uma for invadida, as outras estarão, isso mesmo, protegidas. Agora, uma vez que você criou diferentes contas, uma vez que você não reutilizou uma única conta, o próximo passo é não reutilizar a mesma senha. Ou seja, criar uma nova senha para cada conta que você criar. Criou a senha, só que ela não pode ser fraca. Então, você vai utilizar senhas seguras. Se não vai usar senhas fáceis, não vai usar senhas fracas para essas novas contas que você vai criar. Senhas fáceis de serem descobertas, adivinhadas. Seguindo, não pedir para o seu navegador lembrar a senha. Esse é o próximo passo. Armazenar em um lugar seguro. Que não seja em um navegador. Ou, se você armazenar no seu navegador, pelo menos, não peça para lembrar a senha. Pelo menos, não ative lá o recurso de lembrar a senha. Se você quer conveniência, manter conveniência, de deixar no navegador, beleza. Mesmo eu mostrando aqui evidência de que não é legal. Mesmo eu trazendo evidências aqui de que não é uma boa ideia. Mas se você quiser correr esse risco, pelo menos, não deixe esse recurso aqui ativado. Lembrar a senha. Não armazenar senhas em locais inseguros. Então, acaba anulando isso aqui. Não usar no navegador. Armazenar suas senhas em um lugar seguro, que não seja no seu navegador. Não usar o mesmo e-mail para recuperar várias contas. Utilize e-mails diferentes para recuperar sua conta. Ou utilize métodos de recuperação diferentes. Ou utilize outros métodos de recuperação. Como, por exemplo, conjunto de palavras passe. É muito mais seguro. Você armazena ela em um lugar seguro e utiliza ela no lugar de e-mail. E não armazenar senhas no navegador. Acabou ficando aqui repetido, né? Não utilize. Prefira armazenar senhas em um lugar mais seguro. E qual seria esse lugar, Anderson? Primeiro, tudo se resume a gerar senhas fortes e armazenar suas senhas com segurança. A segurança da sua senha se resume a isto aqui. Que é gerar senhas fortes e armazenar suas senhas com segurança, em um lugar seguro. Primeiro, como gerar senhas fortes? Se vai utilizar senhas longas, acima de 15 caracteres. No mínimo, 15 caracteres. Ela deve ser composta de letras maiúsculas e minúsculas. Números e pelo menos um caractere especial. O que é caractere especial? Cifrão, jogo da velha, porcentagem, esse E aqui, arroba, interrogação, exclamação. E até mesmo esse parêntese aqui é considerado caractere especial. Exemplos aqui, ó. E exemplos fáceis de você lembrar. Café forte é bom. E olha, espaço também é considerado caractere especial. Colocou espaço, é caractere especial. Churrasco tá caro. Aí você mudou aqui o S por cifrão. O O você trocou por zero, que é o número. Colocou espaço, colocou acento. É uma baita senha. É claro, você não vai usar isso aqui. Agora tá público. Porque um dos requisitos pra ser uma senha segura é ela ser secreta, né? Ela não pode ser facilmente descoberta. Então, não vai usar essa senha. Já era, acabou. Ela já está pública pra qualquer um aqui. Então, eu recomendo que não utilize. Mas você pode usar aqui, variação. Seguir esta linha aqui e criar uma senha forte. Sem precisar de qualquer tecnologia. Seguindo essa estratégia aqui. Senhas ongas, acima de 15 caracteres. Letras maiúsculas, minúsculas, números. E pelo menos um caractere especial. E simulando aqui uma frase. Fazer a associação, né? Lembrar. É até mais fácil de memorizar, né? E terceiro exemplo aqui, ó. 200% concentrado. Percentual aqui, ó. Porcentagem. Caractere especial. O resto é letra. Tem aqui número, ó. 200 número. E ainda tem uma interrogação aqui. Pra deixar a senha ainda mais forte. Então, aqui são exemplos de senhas fortes. Senhas seguras. Acosta a senha. O resto. Água.